Aham, tá, desliguei, tudo bem. Do Deta Viola e Paulo Maciel, de João Alves Santos e O Pai, Beijinho Doce! Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim No abraço apertado O suspiro dobrado De amor sem fim Que beijinho doce foi ela Que trouxe de longe pra mim No abraço apertado O suspiro dobrado De amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho O coração reclama Que beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim No abraço apertado O suspiro dobrado De amor sem fim Som Som Que beijinho doce Que beijinho doce foi ela Que beijinho doce foi ela Que beijinho doce foi ela E o beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela, nunca mais beijei ninguém E o beijinho doce foi ela que trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro do lado de ambos em ti Coração, quem manda? Quando a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho Coração, quem manda? Quando a gente ama Se eu estou junto dela sem dar um beijinho E o beijinho doce foi ela que trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro do lado de ambos em ti Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela, nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela, nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce que ela tem Que beijinho doce foi ela que trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro do lado de ambos em ti Um abraço apertado, suspiro do lado de ambos em ti Do Deda Viola e Paulo Maciel Do Deda Viola e Paulo Maciel